...Movie Star Riders. Vambora, primeiro mapa. Tamo no 6, 5, 4, 3, 2, 1... Começou! God Sent de Mr. Atá versus Movie Star Riders. A God Sent vem de lá, Tutaco, Bartim do Mal e ele... Mr. Atá! Êêêê! Brasil! Brasil! Nossa! Brasil! Aqui acabou, viu, Liminha? Ué, já vem pro Clutch, um x1, um x2. É ele! É ele! É ele! Clutch ou kick? Clutch ou kick, Liminha? Porra, Clutch ou kick? Ó! Eita! Uma só! Ai, valeu, valeu, valeu! Ele tá, ele tá duro, hein, Liminha? É, ele tá meio duro. Relaxa, relaxa! Valeu, valeu! Valeu, 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 valeu! Fala, galera! Beleza, o que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano, patrocinador fiel aqui do canal, e graças à força de vocês liberam mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTES. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTES e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo! É com a W, e o Jacaré e o Henrique vai tarde, opa, 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 beleza, já seguramos o primeiro, já seguramos o segundo, não é festa, o recado foi dado, o Alex entrou pelo duto, ó, Taquinho nem atirou, nem atirou, falou a B é deles, C4 vai ser plantada, Molotoba de um lado, eles já ganharam espaço, ó, vão plantar no Bombe B, é 3x5, isso aqui é perigoso. Perigoso. Isso aqui é perigoso. Mas é 5x3. Mas isso aqui é perigoso. Com backup de duas AW, Liminha, olha aí, ó, 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 olha a pressa que a rapaziada tem, ó, aí quem vai abrir? O taco de AW. Aí o Henrique tá junto de AW. Esse reteito de AW é duro, Liminha. Liminha, aqui foi, Liminha. Nossa, mas ele morreu, guardou, Liminha. É, guardou, morreu todo mundo do outro lado lá. Ó lá, ó lá, aí o taco errou o tiro, acabou o retake. Ó lá. Guarda sua peça, Henrique. Que coisa absurda, velho, ó. Beleza, 3 kill, ainda é o cara com vida. Ai, HE. Ai, 1x1, Henrique de novo. É agora. É o ataque. Tá de AK. Tem tempo. Ficou duro, hein? Não tem mais tanto tempo. Ficou duro. Olha aí. 5x0 após estão encerrados. Caramba. Ela é, pô. A bandeira da Espanha é bonita. A bandeira do Brasil não tem comparação. É a mais bonita, né? Sim. Beleza, lá. Opa. Opa, aí podia ter voltado, mas ele foi. 4x3. A vantagem é nossa. 26 segundos. Taquinho. Ó, ó. Meu Deus. Meu Deus, Liminha. Tipo, a rapaziada, tá, tipo, tá acontecendo alguma coisa, Liminha. Tá se adaptando ainda o local. Tá se adaptando. Beleza, Bartinho. Beleza, Bartinho. 3x1. É só o DEFs. Clica na bomba. Vamos clicar na bomba? Pra ele ter que aparecer? Vamos clicar? Não, não vamos clicar também, né, Liminha? Não vamos clicar nessa bomba, não, ó. Ó. Agora. Já descobrimos. Tá bom. Descobriram. Beleza. Boa. 6x1. 6x1. Boa. Boa. Corta, corta. Tá aí. Aí. Amanhã, então, ó. Também vai ter... Conseguimos direitos de transmissões pra todo mundo da tribo. A gente vai ter... 0x0. E depois, né? Amanhã é dia de 0x0, no campeonato dos Tugas, né? Que é o da Omen. E amanhã, que é quinta-feira. E sexta-feira tem Imperial. Ai, São Paulo. Pedro. Pedro. São Paios. Vai. Caramba. Os caras não estão de brincadeira. E é na bala. É na bala aqui. O segundo mapa da série é meu. Beleza. Olha que backzinho, né? Beleza. Classificado. Players. Eliminado. Pariasco. E aí, sobram duas vagas pra quatro. Acho que o grupo já tava montado antes. Mas classificou. A face fraca classificou. Bartinho. Beleza, Bartinho. Calma. Três jogadores mortos já. Não vamos dar bobeira. É 4x2. É o Devson Paios. O Sampaios toma a flecha na cara. C4 é nossa. O Lato toma um pouco de dano. Se assusta. Molotov vai pra casinha. Smoke veio errado. Aí, eles vão guardar. Eles vão guardar. Você acha que eles vão? Ou nada. Você tem tempo aí? Tem um minuto aí, Liminha, pra dar pra eles? Eu tenho. Não se brinca, né? Já tivemos uma Vitality sendo eliminada no grupo B. Uma G2 de cara sendo eliminada no grupo A. Tá uma loucura isso aí, Gal. Quede pra depois, na sequência, perder o round. Olha aí, a bingzinha perfeita. Ai. Pô, passa do mal. Sai, sai. Beleza. Aê. Beleza do mal. Na última bala é 3x2. Parece que o round virou ali, mas... Ih, esconde, esconde. Nossa, explodiram do mal. Olha aí, ó. Às vezes não adianta se esconder. Mas tá bom. Tá bom. 2x2, 2x2. Round aí a ser jogado. Os quatro pontinhos que eu pedi, pelo menos. O time da GodSaint já chegou. Agora, ó. É tentar Taquinho e Lato. Lato e Taquinho. Deaths e o Pedro. Vem Smoke. Vem Atlético. Ah, e o Lato não pegou essa aqui. Aí a bomba está plantada. É só o taco. 1x2. Eu não sei se ele vai conseguir subir. Ó. Vem a Molotov. Já vem a kill também. 9x4. O Star Rider nem foi ruim não. 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 Né? Ó. É, o melhor seria lá o suquinho dos leiteiros lá. Opa. Beleza, Taquinho. Beleza. Você quer o suquinho dos leiteiros, Lirinha? É, lá era suquinho. Esse aqui não é tanto assim. Caramba. Beleza. Boa. É isso. É seis e o pistol. É seis e o pistol. Vamos embora, velho. Eles conseguiram pegar aqui o pra cima do taco. E dessa aqui eles descolaram uma. Beleza, beleza. Tá ótimo, Bartim. 3x3. O Henrique morde ali o Alex do lado de fora. Já pegou a informação do Mopos. E aí, ó. Ele vem, ó. Bracinho. Bracinho. Henrique me para. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Sem mira, Lirinha. Sem mira e varado. Porra, o cameraman desacreditou do jacaré. Depois a gente vai ver esse tiro aí na câmera mais, né? 3x1. Pode ser o sexto round. E tá lá. Seis rounds, Lirinha. 5x5. Mas dá pra aproveitar aí o espaço, né? A rampa é nossa. Vai descendo. Tem bastante. São quatro jogadores de colete. Davi mata o quê? Meu Deus. O Mopos tava junto. Conseguiu duas kills. Um. Uma kill, o outro. É 4x2. Ele vai girando. Só no som do mal consegue a kill. A C4. Não tá com a gente. Vai ter que pegar a C4 ainda. Ficou na rampa a C4, ó. A C4 tá lá na rampa ainda, praticamente. É, pegou uma informação God, né? São 40 segundos. Eles já sabem que tem um jogador da porta dupla. Eles já sabem que tem um jogador ali da rampa. Agora o Devs consegue aqui. O kill importante pro time da Movistar é só o Henrique. Ele ainda mata o primeiro. Não consegue matar mais um. A gente tá um pouquinho atrás, tá? Ó lá. No team play. Ué? Ó lá. Na parte tática ainda um pouquinho. O pessoal tá ainda, né? Ó. Não, não. É. Caralho. Os caras falaram que a gente tá fazendo conta no primeiro mapa. Já, Lili. Pra se classificar. É. É foda, velho. Mas você queria o quê também? Porra, né? Com todo respeito. God sentia God e tal. Mas na atual situação... Não é chato. A gente tá, né, pô? Cara, depois... Vocês não falam que nós é lunático. A gente tá tentando, tipo, ter... Pé no chão, velho. É. O Henrique, ele chegou agora, velho. Ó lá. Pulinho roubado do taco no cat. O... É a nuke. É o curioso caso. Cadê o tigrão? Contra a Ence a gente não jogou nuke? Contra a Ence... Jogou, jogou. A gente perdeu 16, 11. 16, 11, né? E o Vitality ganhamos. Foi aquele 16, 14. Foi contra a Vitality, então, que a gente ganhou. Sim, aquele jogo é o lá. Ah, então foi contra... Beleza, beleza. Tá aí. Pô, aquele TV tá meio cagado, né? Não tá computando uns jogos, né? Por exemplo, Fúria e Sprout dá que não jogou, velho. Ué, aqui tá aqui. Tá aí? Ah, que não teve jogo, né? Caramba, mais um armado que já começa duro, caiu o taco, caiu do mal. É 5x3, vigésimo round aqui, velho. Eu acho que é. É manter a compostura. Só isso. Não, não, não jogar toalha, não. É só o mapa. Garantir o nosso pique, hein, gente? Olha lá, o cat é nosso. E o fora também. Olha aí, ó. Essa, essa é a região, velho. Essa é a região. A região do agrião aí, né? A região do agrião. Pô, que saudade do Motorsport, velho. É a zona do agrião, né? A zona do agrião. Ai, beleza. A trade vem. Tem o jogador do bombe. Já caiu agora o Bartinho. Aí o Henrique tá com pouca vida. Meu Deus, velho. Meu Deus, minha. Meu Deus. Meu Deus, cara. E a gente é os gods. Caramba, velho. O Taquinho tá fazendo a smoke. Ele olhou pro monitor do lado. Lato já foi, tá ligado? Você viu ali? Tipo, porra, é muita bala, cara. O bicho, tipo, só o olharzinho pro monitor do lado. E o amigo dele morrendo lentamente, velho. É muito osso, velho. Não, o garro pode parar de dar desculpa. Eu nem sei. Eu não tô nem dando desculpa, velho. Aqui, 16x6. Ai, ai, ai. Ai, 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 Liminha. Ai, 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 velho. Não teve mapa. Não tem que ir horas, mas God Sent joga, velho. O primeiro mapa, né? God Sent contra Mr. S. Beleza, Lato. Vamos pegar esse... Não. Pô, mas não tem ninguém pra trocar. Beleza, ó. Pegamos a informação que eles estão na parte ali do escuro. E é meio que nossa. O Pedro chegou, já deu na cara do Bartinho. O Taco levou o Mops. Alex, Sampaio. É 3x1. A B não é nossa, não, Linas. Ai, ai. Calma, dá, hein. Dá pra... Dá 1x0, velho. 1x0. O time aí da Movistar Riders novamente na frente aí. Já abre o pistol. Eles estão de CT e o CT na Anciente. Ele é enxuado. Ele é enxuado, Lininha. Ele é. Olha aí, ó. Taco mata o Mopos. O Alex devolve. Beleza, Bartinho. Nossa, eu achei que ia dar merda cortar esse smoke. É correria. É correria. O time... Vai, vai. Mano, de cheirar, Lininha. Ó, ó. Você vai ver. Não acharam. Já guardou. Já guardou. Já guardou. Já guardou. Já guardou. Olha lá. Mas tem que ver. É um fake pro bombear. Ah, e o time aí aparentemente é B de boas-vindas, Lininha. B de C4 plantada. B de badaras. B de pode entrar. B de bem-vindo. Balde d'água. B de balde d'água. Olha lá. Olha aí. Guardou, guardou, guardou. Que beleza, cara. Chegamos. Eles vão guardar. Eles vão guardar. Eles vão guardar. E aí é 3x2 e viramos, porra. Pela primeira vez. Pela primeira vez no confronto. Mas ele tava de uniforme, sim. É a queijo, ó. É, é. É uma camiseta casual aí, eu acho. Acredito. Hum, aí o Devs tava pronto pra dar o bote. Já caiu lá também. Meu Deus, Davi. 3 kills pra ele. 3x3, tudo igual. Nem tenho visto. Eco nosso, não. Forçadão. Não consegue aqui. O Bartinho, essa aqui, era importante, velho. Beleza, Henrique. Ó, isso. Calma. Deixa ele trabalhar. Deixa o jacaré trabalhar. 4x3. Caiu o taco e o Bartinho. O Henrique tá ali tentando martelar alguém. Ó. Vai passando pela smoke o lato. Vai saber onde ele vai sair, ó. Saiu ali, ó. Toma. Ainda deu um tiro no peito. Beleza. Conseguiu. Situação de 2x2. É manter a calma. Ai. 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 Seis a três. Esse meio agora, se a gente vai entrar aí pela ligação pro bombe B, então, ó lá. Nossa, acertou de trás também, velho. Caramba. Beleza. Vai buscar, vai buscar. Ele sabia que ele tinha acertado o taco e ele falou, pô, vou... Ô, ô, ô. Ouviu. O Dumas ouviu. Ô, ô. Beleza. Ele não sabe ainda, ele não sabe ainda. Ele não sabe ainda, ele não sabe ainda. Ou vai. Hum... Ai, meu Deus. Eles têm tempo? Beleza, Henrique. Beleza, Henrique. Reensina, jacaré. Aí, então, velho. Reensina, jacaré. Sim. Bora. Oito a quatro. Já visualizamos aí o Mops também, varando, ó. Tá mostrando aí. Moscou. 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 Corre carregando ali. Aí. Caramba, velho. Boa. Boa. Bom trabalho aí de utilitária. Oito a quatro. Ai. 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 Toma. Nossa. Beleza, pô. É isso que a gente quer ver, Limas. É isso. Porra, aqui acabou. O cara do V tá abalado. Abalado, Liminha. Abalado, velho. Nossa senhora, velho. Caramba. Que isso? Não, eu tô trocando, galera. Eu não quero pistas, eu quero seis. Tá. Entendeu? É uma... Não é guloso. Tá. Cinco x cinco. Décimo quarto round. É o round que os caras não têm grana pro próximo. Entrega, Nilby. Eu tô falando. É B de boas-vindas. B de bombe aberto. B de bomba plantada. Ou não. O Davi chega a três x três. Mas é melhor achar que tem alguém do que tem alguém você não achar. Tá. A gente achava que tem alguém. Não tinha. Mas agora a gente acha. Ó. Opa. Ai. Beleza. Vamos trazer pra nós. Ai, Nilme. Olha o round, velho. Olha o round. Nove. Beleza. Olha aí, ó. Ó. Isso. É isso. Ó. Ele já escutou. Ele já sabe. O Henrique tá queimando pouco. Mops mata varado. Caramba. Vem a smoke, ó. A varada ali é muito chata, velho. Nossa, velho. Nossa. Do mal. Caraca. Beleza, Bartinho. É C9, hein. É C9, hein. Descobriu no mapa essa marotada. Que isso. Olha lá. Que isso. 9x6. Estamos no jogo. Jode. Hum. Ele vem checando, Liminha. Ele vem. Ele vem. Olha lá. Nossa, nossa. Uma só, né? Uma só. É uma só. Beleza. Receba. Ai. Ai, sem bala. Meu Deus. Que trocação de tiro frenética, né? Beleza, Henrique. Beleza. É 3x1. É isso. Olê. É nosso. Boa, boa. Boa. Vamos, vamos, vamos. Boa, vamos. Não acontece em jogo Badaras, tipo profissional Badaras. É que é tenso. É isso aí. Nossa. 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 Beleza. 2x2. 2x2. O bombear é nosso. C4 já está sendo plantada. É round forçado do time. Do Pedro. Caiu o defes. O Taquinho conseguiu a kill. É 3x2. Eu estou achando que os caras estão de TR ainda, velho. Caralho. É o jet lag, ele é minha. Não é? É. Mas aí, deu bom, né? Aí. Ai. Não, não deu bom. Cara. Opa. Olê. Cara, vai demorar tanto que ele vai achar que é fake, ó. É fake. É fake. É fake, Alex. Você não acha que é fake, Alex? Para, Alex. É fake. É fake. É fake. Horroroso. Horroroso. Beleza, Lato. Ó, morreu mais um. Não querem guardar? Ai, caiu Lato. Caiu o Taquinho também. É 3x3. Agora já fica uma situação um pouco mais nervosa. Vem a C4. Não mata a C4. Aí o Jacaré. Conseguiu o que... Que bela a kill do Jacaré. Bartim também consegue a kill. Vem do mal. Já pega a informação. Então, toma a escaltada. É 2x1. Bartim, Henrique. Henrique, Bartim. É melhor. Beleza. 9x9. Carros emparelhados. O Taco tá aí, ó. De olho na rosquinha. Ó. Não consegue nenhuma kill. Tá tudo em cima do Bartim. Ele já tomou smoke na cara. Pega a primeira kill. Vai ser tradeado o guardou. Aqui é guardou. Não tem nem por que... Por quê? Henrique, calma. Agora vai. Agora vai. Agora vai. 3x2. O bombe A é dele. C4 plantada. Vai pegar a W. Pegou a W. Aí o Defs. Defs e Alex. Contra do mal. Lato e Henrique. Eles vão se posicionando. Hein? Olha o do mal. Eu achei que era o Henrique. Ele tinha trocado as armas. Tá aí. É 1x3. Vamos achar. Vem o do mal. Acha essa kill. Já tomou Hs. Aqui é tudo nosso, Liminha. 12x9. Aqui acabou. Bora. Acho que é mais 4. Aí. Tá aqui. Levou o Mopos. Opa. Beleza. Caramba. Que killzinha de graça, Limas. Ai, pega ele do mal. Não. Beleza, Lato. Não dá dinheiro na mão. 3x2. E ainda atrasadão lá o Alex. Ai. 2x2. Nem tomou muito dano, Sampaio. O Henrique tá vindo. É o Jacaré. Ele tá abrindo. Ele já abriu. Ele já abriu. Errou o tiro. Toma. 2, ele não erra. Vambora, velho. Vambora aí. Já acabou o tempo. O Taco, o Jacaré. O Taco tem o kit. O Taco tem que defusar direto o Taco. Pelo amor de Deus, Taco. Meu Deus. Relaxa. Deixa nas mãos do Henrique. Não deu tempo, Liminha. Lento demais. Deu, Gal. Deu, Gal. Tá aí, porra. Vamos ver, velho. Que isso. É bom demais, cara. O do mal tá ali, ó. Já começa a escutar. Pega a primeira kill. Pega a segunda kill. Agora o Bartinho. É 4x2. Já vi. Ele tá com medo, mas agora ele vai meio que manjar, ó. Que são os dois da rosquinha. Caiu. 8 segundos. Eita, vai dar tempo. 6, 5, 4. Acabou. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Guarda. Acabou o tempo. Foi a melhor situação de todas, Liminha. Eles não vão ter grana. Eles vão ter... Forçou tudo. O que dava e o que não dava. O Bartinho ficou cego. Nossa, tirou tinta na trave. O Taquinho pega a primeira kill. O Bartinho pega a segunda. Tinha caído. O Taquinho... Ah, tá me esperto. Beleza. Aqui acabou, velho. Aqui acabou, Liminha. Aqui acabou. Vamos pra miragem, pô. Não vai ter 2x0, não. Quer outro, Tabatinho? Calma. Manter a calma. Ele tá com a C4. O homem é perigoso, velho. Ah, olha lá. 15x9. Liminha. Que passeio. Deixa eu te perguntar que passeio é esse. São 6 map points para o time aí da GodSaint. 15, GodSaint. 9 Movistar Riders. Não pode também azaralhar, né? Não pode. Alô do mal. Alô do mal. Também não é pra azaralhar o rolê. Beleza. Vai pra cima. Vai pra cima. O que é isso? Ficou doidão. O Apocão tá de férias. Pode assistir Céssia nas férias? E aí? Ele tem que mandar um abraço, né? Você acha que o Apocão não tá vendo no celularzinho? No radinho? Ele tá. Ele mandou. Ele postou stories da mensagem e tal também. Um abraço aí para a Boca, né? Ali é a Boca. Ali é a Boca. Olha lá. Tragal, fala de minha. Ô, Lelê. Ô, Lá, Lá. Hoje vocês vão saber quem é Mr. Atá. Aí, ó. Que beleza. Ô, Lelê. Ô, Lá, Lá. Tá aí, ó. É Lato e Mr. Atá no Clutch contra Davi 1 e Sampaio. Ô, Pedro. Lá tá ele. Tá lá, Pedro. Vai dar na cara dele, Henrique. Ó, ó, ó. Na cara, ó. Na cara, ó. Na cara. Ué. Aí tá. Ué, Linha. Pedro. Beleza. Ah, foram na do Henrique. Aqui, a... Opa. Hum, calma. A trocação é feita. Cai um de um lado, o outro do outro. O Lato com oito de HP. O taco não deixa. Não vai plantar. Olha o taquinho. Olha o taquinho. Aqui acabou, Liminha. Aqui acabou. Vamos pra Mirage. Vamos pra Mirage, porra. Nossa, queimou. Calma, já apagou. Relaxa. O taco é um jogador experiente. É isso. Não se afobou ali enquanto queimava. 4x2. O Lato, né, tá com pouco HP. Quem sabe até não venha uma W. Olê. Olha o taquinho. Olha o taquinho, Liminha. Que isso aí. Ensina demais. Ensina demais. Guardou, né? Guardou, guardou. Meu Deus. Olha aí, ó. E ainda tá. Ainda. Manual debaixo do braço. Toda uma estrutura aí, tio. De smoke. Está lá, velho. Pô. Primeiro mapa vencido pela GodSent. Olha aí, o Henrique. Eu não entendi, cara. Cutucado. Boa. Matamos ele e já deixamos eles em choque. Só que tem mais dois pro bombe B. Só que a gente girou pra A. A leitura era fake. O Deves tá ali, ó. Só escutando. Ele não vai poder dar muito a cara. Lantamos já. Dá a cara de leve, mas sem, né, se complicar. Sem se arriscar muito. T4, X4. Bombe A é nosso. C4 já está plantada há um tempinho. Já vem aí a kill pra cima do Mops. O cameraman ficou paradão no Deves. Agora vem pro Taquinho. Taquinho tenta a primeira kill. Já escorrega ali o Deves. O Sampaio. Que beleza. Olha o Taquinho. Fala do Taquinho, né, velho? O que a gente possa aí se chegar, ó. O Mops tá ali olhando. Olha o bracinho. Na verdade, o Davi conseguiu a kill. O Mops consegue mais uma kill. E aí guardou. Guardou. O Jacarelli tá de A.W. ali, ó. Só esperando pra morder alguém. O Lato também, né? Os dois. Deixa eu aparecer alguém, velho. Pô, vem. Vem. Vem, Sampaio. Calma. Ai. Errou. Ai. Tá na mão do Jacaré. Tá na mão do Jacaré. Eu já vi ele fazer round pior. Mais difícil que esse, minha. Eu também. Hum, valeu. 3x1. Valeu, valeu, valeu. Dicas de passagem aí, ó. Caiu. Beleza, ele errou um tiro importante. Mas já caiu o Lato. Caiu o Henrique. Caiu o Bartim. Taco devolve. É 2x3. Tem que pegar o Alex. Tem que pegar o Alex. Tem que pegar o... Ai. Um x2. Boa trade. Planta. Se o taquinho plantar, eu acho que tá legal, Limas. Não vai dar a bundinha. Não? Não. Ai. É, plantou. Às vezes pra caramba. Beleza, Bartim. E entre. Beleza. Toma na cara. É outro. Ai, ai, ai. Vão guardar. Vão guardar. Eu só quero que eles guardem. Vai guardar, ô. Ai. Nossa, o Mopos tá nas costas. Tá ali nos flancos. O Bombi. Ah, ainda não é nosso. Tem o Alex na cabecinha. Consegue aqui. É tradeado na hora. É 4x2. Boa trade aí. Tudo mal. C4 vai sendo plantado agora. O Mopos chegando aí, ó. Pela retaguarda. O Henrique já tá de olho. O Davi já tomou bastante. Opa. Nossa, ele tomou, mas não tomou. Corre, ladrão. E a entradinha no Bombi B. Ai. O Taco fez o entre. Caio, velho. Mas o Taco caiu, vem. Agora cai também o Lato. Já fica no 4x2. E aí, a gente que não vai ter muito dinheiro pro próximo round do mal, tem que tirar mais uma arma. Tem que tirar mais uma arma. São 10 segundos. Eita, Liminha. Olha lá. Olha lá, quietado. Virou, virou. 6 mais o pisto. 6? 6? Dá pra fazer 2. Falta alguns aí? É. Não falta tanto sound não, Liminha. É que esse aqui, ó, já é o 8 praticamente. Jacaré. Ah, mas tem round. Tem round? Tem, é 1 com 15. O Bartinho entrando pelo tapete ali. Ai, morreu o Henrique no meio. É. Tá na mão de Bartinho. Opa. Ficou em choque. Ficou em choque. Ai. Errou. Estou em choque. Planta, planta, planta que vai ser importante. Eu já vi um homem fazer um clutch nessa situação foda, viu? Era bem assim. Era bem assim. Era bem assim, Liminha. Começou legal. Começou legal. Epa. Hum. Ah, é um tiro, né, Liminha? Olha aí, ó. Ó o Mobus. No fade. Fade demais da Smoke ali, ó. E o jacaré tá ali, ó. Tá aí, safado. Ah, tá aí. Tipo assim, aqui, tá muito hip esse round. Mas vamos ter fé. Se o time da God Sent acredita, eu acredito. Se eles acreditam, eu acredito. Se eles acreditam, eu acredito. 2x3, ó. O Sampaio, ele vai querer dar o bote agora, ó. Ó. Deu o bote. Então, pega a W dele. Pega a W dele. Nossa. É. Fica com a K. Não seja guloso. Fica com a K. Morre depois do tempo. Fica com a K. Para o time da God Sent. 9 Movistar Riders. Beleza, Taco. Beleza. É isso que a gente precisa, velho. É isso que a gente precisa. Eu quero mais um round, minha. Chega de... Beleza, Henrique. Boa. Ai. 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 Beleza, Henrique. Boa. Calma. Respira. Beleza, Henrique. Que isso? Boa. O jacaré chegou ali, minha. O jacaré chegou nessa... Nessa... Ai. Caiu do mal. Opa. Caralho. Ô, louco. Ô, louco. Tem quatro no nosso na A. Tem quatro. Lidos. Lidos. Estão lidos. Na tática ganhamos. Na tática ganhamos. Exatamente. Presente. Agora é na bala. Ó. Ó. Na bala. Quer bala, toma. Quer bala, toma. Na bala. Quer bala, toma. Quer bala, toma. Quer bala, toma, liminha. Ué. Ajuda. Ajuda. Acorde. Acorde. Beleza, Bartim. Ajuda. Quer bala, toma. Toma, toma. Quer bala, toma. Toma. 2x1. Se não deixar plantar, é o Milt. O Milt. É isso. 2x1. A natureza. Eu peguei... Caramba, eu já esqueci da natureza. Aí. Que frase. O remédio... Lato, tá coladinho ali. No hélio lá. O taquinho tá chegando junto. Vai dar pezinho, ó. Eita. Eita. Escutou. Escutou. Esse pulinho dá pra escutar, velho. Hum. O tempo é nosso. Eles tão ficando... É, esse ciclo tá na caverna. Tá tudo na mão do Bartim. Vem a flecha. É só o Bartim. Ai, caiu o lato. Tá tudo na mão do Bartim agora. Tudo na mão do Bartim. Um. Dois. Ai. Jacaré. Não dá, né? Não dá, velho. Olha, olha, olha o Davi, velho. Olha o Davi. Caramba, velho. Que maluco. Que tatuzão. Que tatuzão. Vai morrer. Não, que tatuzão. Caramba, linhinha. Ficou sem colete. Já caiu o Bartim. Que a outra? Vai ter que dar. Caramba, vai ter que dar. Ai. Cacilda. Ai. E o cara sai vivo, meu. Que milagre. Que absurdo, linhinha. Milagre. Milagre, velho. Nossa, o do mal tá... Ele não sabe que dá pra... Ai. 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 Opa. 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 Morre. Morre. Beleza. Morreu. 2x2. Vai ter que ir? Cara, o Davi é tatuzão, ó. Ué, mas onde tá indo o Taco, velho? O Taco foi achar o Davi. Mas o Davi foi pro CT lá. Meu Deus. Corre, Taquinho. Nossa. Ai. Pegou. Achou a costa dele. Ué. Meu Deus. Não tem kit. Nossa. Nossa. Nossa, linhinha. Quem corre a bala, linhinha. Quem corre a bala, linhinha. Aqui, cara, eu acho que não é o primeiro dia que a gente sonhou. Nem de perto. Mas é um... Pô, tiramos um mapa honesto aí. O pano deve ser passado aí, cara. É outro estilo de jogo. Outro estilo. E chegada do jacaré aí, né? O jacaré tá chegando, tá? Entendendo aí o formato também, né? Aí. Jogar com a W é diferente. Exatamente. É... É toda uma adaptação. O campeonato é longo. Você joga bastante mapa. É uma maratona, né? Você vai se adaptando dia a dia. Não tem MD1. É tudo MD3. Aí. Beleza. 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 Vamos. 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 Caramba. Molotová. Logo em seguida. É, molotová. 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 Boa. Estão presos. Vai acabar. Não dá tempo, não. Ou dá? Eu acharam aqui. Beleza. Não dá. Não dá tempo. Beleza. Agora não dá mais. Não dá tempo. Não dá tempo. Se abandonar... Beleza, porra. Bate, cara. Eles não plantaram eco deles. Brasil. Vamos embora. Tranquilo. Focar a mira e matar. Beleza. Brasil. E aí? Ah, é deles. É, aí tinha que ajudar. Meu Deus. Meu Deus. Beleza, Henrique. Tudo bem. Fazer o replay. Beleza, beleza. Fazer o protocolo. Protocolo. Protocolo, Liminha. Protocolo, Liminha. Cara, aqui, e aí a ideia, acredito, que é girar pro Bombe B e deixar o Davi lurqueando. Mas olha, olha a fresta do TAR. Na fresta. Se o cara vier muito no AUK, rastejando praticamente, dá pra matar, ó. Aí, aí, beleza. Aí ele tá esperto. Não tem mais bobo, Liminha. Tem mais bobo no CS. Não tem mais bobo no CS. Meu Deus, olha o Davi. Até agora, lá. Beleza, Lato. Ai, caiu Lato. É o Nubomb. Nossa, é só o Jacaré, Liminha. A B é dele, C4 plantada. Que round pra gente perder, velho. Tá na mão do Jacaré, velho. Ele tem kit. Ele tem bala pra dar. Ele tem bala pra dar. Terroristas ganham. Jogão, hein. Cara, é só o começo, sem maldade. Mano, é o primeiro dia. Primeiro dia.